Tá aqui, Zigão, nesse corredor aqui, ó Aqui, aqui atrás Abre pra ele aí pra gente ajudar o Zig, o Fredão Vai mais pesquisar, aí, aí, tá bom, tá bom, para, para, para Matei Tem mais Qual que é esse cara que vocês estavam pingando? Eu não tenho entendido Morreu! É homem mesmo ou é bicho? Ou é o quê? É bicho Vai, 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 você é o bicho ou você... Cara, essas gravações estão cada vez mais realistas Calma Dinheiro no chão, é vinda... Vai emprega lá então, emprega Que boas Mercado, a dica do dia pra você que tá assistindo a live é Se a língua não entrar, mano, mete o dedo O importante é não desperdiçar o danoninho, tá ligado? Não pode deixar sobrar nada Então, o que que foi? Ai, caralho, mano O importante é que não pode sobrar danoninho no potinho, mano, entendeu? É isso, exatamente Porra, ninguém desperdiçar essa altura do campeonato Já não basta na escola os desgraçadinhos que pediam um golinho do Yakut Pulou Chegou mais dois Chegou mais dois de paraquedas Olha, os dois Tá A lombada na barriga? Olha quem tá aí, olha quem tá aí. Caramba, eu tava aqui faz tempo, oi? Ninguém respondeu nada. Nossa, olha essa aqui, olha essa aqui. Paranga. Oi. Um minuto de delay, paranga. Fica com a minha live aberta. Não abre live de porra. Ó. De velho barbudo, não, não, não. Meu Deus. Mano, não vai meter louco assim não. Ela tá tocando música na... Ah não, perdeu. Já é. GG. Não sei, Felipinho, daqui a pouco, mano. Calma que foda. Que que tá falando, só pra eu saber. Meu Deus do céu. Caralho, ele tá lento, velho. Falei. Falei. Depois de um aí, eu acho que outro. Fata na caminhão. Derrubei um. Permissão... Permissão concedida, pode finalizar o inimigo. Lá atrás do muro tem um caído. Finalizei. Vai dar o cu, velho. Vai você. Aqui, olha a esquerda. Boa. Rapaziada, a gente tem dinheiro pra fazer uma festona open bar, mano. Que que vocês acham? Eu derrubei o sniper deles e ele gritou. Raiar o cu, velho. Matou uma criança aí. Caraca, você tá falando que tá indo na zona, velho. Aí é foda. Aí é foda. Cadê o Clevinho? Cadê o Clevinho, de verdade? Ah, tá aqui, tio. Só uma luz, só redshot na cabeça. Fala, Clevinho. Aí é foda. Fui atingido. Sim. Olha a marca! Que isso? Meu amor... Meu Deus. Clipa. Clipa porque essa daí... Derrubei um lá em cima, galera. Se tiver um atacário, mano... Atrás, atrás de vocês. Atrás do caminhão, gai. Fazer merda. Fazer merda. Fazer merda. Lá que voltei, viu, não? Na sua esquerda tá o alvo. Caraca, direita. Quase os outros dos dois. Ah, não. Derrubei o coroinha lá. O cara tá procurando. Ele é um animal. Olha isso aí, mano. Ai, tem uns sete balas. Aqui atrás aqui, ó. Aqui atrás, ó. Aqui atrás dessa concreta aqui, ó. Eu tô muito... Opa, já vi aqui no mercado. Aqui na sua frente, Diogo. Inimigo! Inimigo! Ali! Ah, é meu. Atrás de você, Yuque! Atrás de você! Meu amigo! Olha pra mim aqui! Olha no meu olho, Yuque! Olha no meu olho, Yuque! Olha no meu olho! Faz o sinalzinho! É isso, porra! Esse gritinho aí, Yuque. Tá subindo outro, subindo outro. Cheguei aí, pistão! Não, velho! Pelo amor de Deus, vai parar agora, velho! Não, cara! Sai do som, velho! Sai do som, velho! Sai do som, velho! Quase um correndo. Ressou, ressou! O que? 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 Vocês tão fazendo comigo? Relaxa! Relaxa! Nem para! Nem para! Ai! O cara tava pertinho, mano, ó! Se ele tivesse longe! Do lado na árvore! Do lado na árvore! É o lado na árvore! Relaxa! Relaxa! Cara, é seu jogo esse aqui! Ai, mano! Para de se suicidar, seus desgraças! É um x6, ali! Ai, meu Deus do céu! Onde tava esse... Meu, eu não acredito! Olha isso! Ô, Thiagão, você sabia que em praticamente todos os países... da Europa Ocidental... O sexo só é praticado após o casamento? Isso acontece porque os noivos e suas famílias acreditam que os convidados ficariam constrangidos se a relação sexual acontecesse durante a cerimônia. Então lá o sexo é só depois do casamento. Loucura, né? Perfeito! Vou comprar um vant e vou soltar, Tazig! Pode soltar! Ali! Tô indo! Soltei! Volte! Volte comigo! Faz um joinha daí pra mim, Fredão! Caralho, você pica! Ó, ó! Faz aqui pra tu, ó! Boa, Fredão! Caralho, eles vão... Aí, no momento certo! Nossa! Ai, garrei, garrei! Vai tentar o dinheiro! Ali, lá em cima aqui, ó! É da montanha que eu tô tomando, tá? Tá! Você tá pedindo subir? Tô vendo, tô vendo lá em cima mesmo! Tô meio da montanha, viado! Já vi o cara! Olha, ele vai descer! Eu roubei! Aí! Bora, caralho! Bora no caixa! Bora no caixa! Ai, que bom! Vou pegar ele bem errado aqui, ali! Pegou! Pegou! Pegou a minha cabeça! Ai, ai, ai! Não, não, não! Aí não dá! Porra, pegou o pneu na minha cabeça aqui, Fredão! Que isso, velho! Porra, o maluco bateu o pneu na minha cabeça, velho! Melhor pneu! Não, não, não! Você viu? É que você vim terceira pessoa! Você tem a visão melhor ainda! Peguei, peguei! Mano! Bomba de condução jogada! Pegou o carro! Pegou o carro! Tá pegando fogo! Ele tá queimando! Ele tá queimando! Ele tá queimando! Vai! Ele vai se matar, velho! Ele correu aqui, ó! Ele tá aqui, ele tá aqui! Correu! Queimado! Que bicho! Me xingou aqui. Porém, não tá, né? Vou fazer uma xixing não sem dia aquela que tem um dano de barriga, tá, né? Ô, que tá tenso aqui, mano! Pregeu, que alivo melhor o time, tá ligado? Mas, tudo que fala baixo. Ixi, tá tenso o negócio. Tá suando, hein? Ó, o cara caiu, velho. Ô, Breno, dá olha essa música aí. Que música que é que você tá cantando? Muito obrigado, meu monstro. E aí os caras da Schaus? Tavam puros ou estavam de baratã? Tô achitado, essas porra tudo. Tem gente que não gosta de jogar Call of Duty com esse serve, tá uma bosta. Tá migrando de jogo, tá desistindo. E nós aqui tentando, se esforçando e sorrindo. Tá difícil pra caralho de matar. Atrás da parede eu não aguento mais tomar. É 20, é 30, 40, 50, 60% de loss. Tá muito triste pra nós. O que que vem num pacote grátis? Um pacotão. Caralho, estolinha. Aprendeu, né? Viu, né? De pertinho, né? Oh, essa é uma ré... I believe in the Warner, I believe...